Amor Latente, música de Rogerinho Cândido e Milcim Parece que o meu mundo até parou Tudo desmoronou aqui dentro de mim Você não me escutou, até bateu de frente Mas sei que no amor o coração não mente Sinto que esse laço ainda não quebrou Foi só por um momento que você desabafou Que a gente ainda pode por amor ser diferente Tudo que um dia a gente prometeu Não pode acabar por coisas tão banais Deixar assim no tanto faz, faz mal pra gente É o amor que grita sem cessar Eu sem você tô doente Meu amor, não é difícil de enxergar Tenta entender, é latente O amor revela meu corpo carente O amor é tudo que a gente sente O amor é quando estou contigo O amor faz de você o meu abrigo O amor revela meu corpo carente O amor é tudo que a gente sente O amor é quando estou contigo O amor faz de você o meu abrigo Parece que o meu mundo até parou Sim, é o amor Joo O amor é quando estou contigo O amor é quando estou contigo O amor é quando tudo está bom O amor é quando está mais